Eu informei no começo do Operação de Risco de hoje que estamos no ar com o episódio de número 400. E nessa data especial, eu convidei o meu diretor que pela primeira vez vai aparecer na frente das câmeras do Operação de Risco. Vocês aí de casa apenas ouvem a voz dele, pois assim como nossos produtores de externa, ele também participa do Operação de Risco gravando com a polícia. Eduardo Oliveira, obrigado pela entrevista. E eu queria saber de plano, como é que é dirigir um programa tão complexo como a Operação de Risco? Muito obrigado, Lordelo, pelo convite. É uma honra estar aqui ao seu lado, falando aí para milhões de espectadores em todo o Brasil. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Muito boa noite. Obrigado a todos que acompanham a Operação de Risco na TV e na internet. É um sucesso total. Bom, olha só um detalhe. Na internet a gente tem vídeo do Operação de Risco com 40 milhões de visualizações. É uma coisa impressionante. É um resultado estondoso, enfim. É uma audiência até maior que muitas vezes que até a TV aberta, né? Sim. A internet aí ela veio para ficar e a Operação de Risco é um sucesso. Tem um dado interessante, Lordelo, que a Operação de Risco, as ocorrências que vão para a internet, o tempo de retenção, ou seja, o espectador, o internauta que assiste as ações, vai do começo ao fim. É como se fosse um, na realidade, é um seriado, né? Exatamente. A gente prepara muito isso na internet. Então isso é o sucesso do programa. Bom, fazer Operação de Risco não é tarefa fácil, você sabe muito bem disso. Apesar de, de certa forma, ser fácil, porque a gente tem por trás das câmeras, por trás do Lordelo, nós temos uma equipe muito bem preparada, que aliás eu gostaria aqui de parabenizar a todos, a cada integrante da equipe da Operação de Risco, de produção, de técnica, de externa, enfim. Todos que fazem desse programa um sucesso. Muito obrigado ao empenho de cada um de vocês. Não é tarefa fácil, né, Lordelo? Nós estreamos essa temporada, eu à frente do programa, a direção do programa, dia 15 de 3 de 2013. 2013. Então aí praticamente, mais de oito anos até, né? No ar, fazendo sucesso aí nas noites da RedeTV. O programa, ele é complexo. Ele não é um programa fabricado. A gente precisa estar embarcado dentro da viatura policial, ter a sorte de conseguir captar, de estar naquela ocorrência, para a gente conseguir registrar aquele momento, né? Eu gostaria que você explicasse isso. Porque normalmente o telespectador, ele quer saber como é que nós conseguimos pegar esses flagrantes. Porque muitas vezes sai para gravar e volta sem nada, né? Acontece. Quando acontece isso, até costumo comentar com o alto comando da polícia, principalmente a polícia militar, né? Polícia civil e polícia militar. É porque a segurança pública está fazendo bem o seu papel. Nós estamos ali dentro daquela viatura, em determinada área, determinada cidade, fazendo patrulhamento e muitas vezes a gente fica lá um, dois, três, quatro dias e não consegue gravar uma ocorrência. Então por isso que eu digo, a operação de risco não é fabricado. É um reality policial que coloca você dentro da ação policial ali praticamente. Agora, Eduardo, pouca gente sabe, eu vou aqui abrir, você é o único diretor da TV brasileira que sai para gravar. Eu sei que você entra na viatura com a câmera na mão, mas como é que surgiu essa vontade? Então, são dois fatores aí, né? Primeiro que eu gosto. Tanto eu quanto a minha equipe de externa, para fazer a operação de risco não é para qualquer um. Tem que vibrar, tem que gostar de polícia. Tem que gostar da polícia, entender a dinâmica do trabalho policial não é fácil. Eu quero aqui fazer a minha homenagem a todos os policiais militares, policiais civis, guardas municipais que participam da operação de risco, policiais federais também, que a gente já fez uma série de gravações com a Polícia Federal. Confiam na gente. Confiam no trabalho que a gente faz. Então, muito obrigado a vocês também, viu, policiais de todo o Brasil, que participam das ações da operação de risco. Esse sucesso também aí se deve à ação de vocês, aí à colaboração de vocês para com o programa. Agora, Eduardo, eu quero saber o seguinte, você que já gravou muito, vocês estão reconhecendo a voz, estão conhecendo agora o diretor. De todos esses anos, as gravações que você fez, quais foram as ocorrências que você achou que vibrou demais, que foi bacana? Inúmeras, Lordelo, inúmeras. Eu vou pedir agora para a nossa edição colocar, eu selecionei algumas. Ah, que legal. Então, nós vamos rodar aqui. Teve uma no interior de São Paulo que marcou bastante, porque a gente estava ali num momento de abordagem, a equipe policial estava fazendo uma abordagem, e nesse momento veio uma mulher pedindo socorro, gritando. Do nada. Do nada. Isso aí, as nossas câmeras ali, GoPro, no capô da viatura, no peito do policial, a nossa câmera principal também, realizando ali o acompanhamento daquela abordagem, flagrou essa mulher pedindo socorro. O que aconteceu? Era um sequestro relâmpago. Por isso que é o reality policial, acontece tudo na hora. Na hora. Inclusive, Edição, coloca aqui na TV, me desculpe, Lordelo, te interromper. Diretor, você é que manda, dá ordem aqui. Atravessando aqui o nosso Lordelo, coloca aí um trecho dessa ocorrência. Bora, 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 segura. Então, a solicitante informou a gente aí que os indivíduos roubaram aquele c**** de prato, a gente tem que tomar cuidado desse tipo de abordagem, entendeu ou não? É tipo alguém encostado. Friza, fiz a edição, por favor. Friza essa imagem aqui, por favor. Lordelo, essa situação foi... Era você com a câmera, você está dentro dessa aventura. Exatamente, eu e o cinegrafista, nós estávamos ali acompanhando, o ladrão, ele está lá no... Ele está dentro, são três ladrões. Eles estão dentro do veículo. E a vítima, lá dentro, sequestrada. Ele pegou uma rodovia e foi sentido ao aeroporto. Esse caso aconteceu na cidade de Campinas, interior de São Paulo. E fugiu. Solta aí pra vocês verem como que foi a dinâmica dessa perseguição. Copom, a princípio aí, bravo 04 esse veículo aí. Quer ser ele? Tá, você evadindo a viatura aí, Santos Dumont. Tô já quase na altura de Itatinga. A viatura da polícia rodoviária, Lordelo, olha lá. Participou também, fez o... Sentaram o carro. É. Sensacional. Sensacional. Desce no carro! E os ladrões foram pegos ali pela polícia. Outra ocorrência que você achou que foi também... Teve uma, Lordelo. Vibrante. Que vai fazer jus ao nome operação de risco. Ela aconteceu no litoral de São Paulo. A polícia militar, nós estávamos com a polícia militar rodoviária. Inclusive, um abraço aí a todos os policiais rodoviários. Nós fomos fazer uma incursão numa favela, porque tinha uma denúncia de tráfico na rodovia. Uma rodovia que corta o litoral de São Paulo. E aí, nós entramos nessa favela. Olha só o que aconteceu. Roda aí, Edson, por favor. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Tiros, Lordelo. Tiros. Estou atirando, estou atirando! Foi aqui o tiro, foi aqui! Onde é a câmera? Alguém atingido? O tiro foi lá pra cá também. Subiu. Tem uma outra situação, Lordelo, que foi uma perseguição. Essa daí também marcou, porque o carro dos bandidos, ele rodou na frente da viatura durante a fuga. Foi bem legal. Edson, roda pra gente dar uma olhada aí nessa ocorrência. Foi o VT. Bateu, 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 bateu! Bateu, bateu! Bateu! Bateu, 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 desce, 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 Essa ocorrência foi vibrante, Lordelo, porque assim, foram 30 minutos de fuga. Então os bandidos ali, essa ocorrência aconteceu em Sorocaba, interior de São Paulo. Os bandidos em fuga fizeram de tudo para escapar do cerco policial. Os policiais pedindo apoio no copom, copom prioridade, aquele cerco. Nós ali como integrante da equipe da operação de risco, vibra, né? Porque o que a gente espera ali no final? Que o bandido se entregue, ninguém seja ferido, o bem, aquele veículo roubado pelos bandidos, seja entregue à vítima e eles presos, né? É isso que a gente espera. Eu gostaria de agradecer, Lordelo, ao convite. Quero mandar um abraço a todos os policiais militares, policiais civis, guardas municipais. Quero mandar um abraço para o comando da PM em São Paulo, o coronel Alencar, o coronel Maceira, o coronel Cabanas, a Polícia Militar de Natal, que inclusive nós estamos aí fechando uma parceria também com eles, com o comando da PM lá de Natal, Distrito Federal, Espírito Santo, Polícia Civil Gaúcha. Doutor Nico, doutor Nico, doutor Rui Ferraz. Doutor Rui Ferraz, tem o delegado Palumbo também, que está sempre presente aqui com a gente, nas prisões, dando entrevista também. Grande abraço, delegado Palumbo. Muito obrigado aí a todos os policiais pela parceria. Quero mais uma vez, Lordelo, parabenizar você, um brilhante apresentador, uma das maiores audiências da TV aberta no Brasil, né? Comanda esse programa aí com maestria, Operação de Risco. Muito obrigado pela sua brilhante apresentação e parceria. E obrigado, equipe, Operação de Risco, mais uma vez, pelo empenho de cada um de vocês que faz aí do Operação de Risco esse sucesso de audiência. Que venham mais 400 programas do Operação de Risco. Fique agora com o Mega Senha, apresentado pelo Marcelo de Carvalho. Boa noite. Boa noite.